Nesse modelo de celular, você vai remover as câmeras, proteger tudo igual eu protegi. E aqui eu fiz um dividimento. Por quê? Porque eu sei que a linha que sai logo aqui do FPC, ela não vai para outro lugar. Ela vai passar primeiro pelos componentes que tem aqui próximo. Então, eu não vou logo de início remover a blindagem inteira. Eu fiz aqui um risco e aqui eu vou sair recortando. Você observe que aqui eu já passei um pouco a micro-retífica. Então, agora eu vou seguir aqui, tomando cuidado com esse componente. Em seguida, assim que eu remover essa parte, irei ter acesso à mesma linha que sai aqui do FPC. E aí vamos ver se o defeito está aqui nos componentes abaixo. Então, acompanhe o vídeo. Se não tiver, aí sim eu vou prosseguir com a micro-retífica. Irei remover as blindagens que forem necessárias. Mas, primeiro, começa pelo começo. Já fiz todas as análises. Já sei que o defeito está mais adiante. Por isso, estou removendo a blindagem com a micro-retífica. E por que não com a estação de retrabalho? Por conta do processador e memória que estão logo abaixo. Se aquecer muito, poderá danificar o mesmo. Então, essa é uma das maneiras que eu acho mais segura. Então, nessa parte, é interessante utilizar luva. Porque a micro-retífica pode causar acidente. Se ela escapar na sua mão, pode cortar. Então, com a luva, vai evitar que, se acontecer, vai evitar que corte sua mão. E mesmo que corte, não vai ser igual sem a luva. Então, muito cuidado, pessoal. Porque acidentes acontecem. Vamos agora ligar aqui a micro-retífica. Com muita calma e paciência. Melhorar aqui o ângulo da imagem para você ver. Então, vamos lá. Vamos lá. Com muita calma e paciência. Com muita calma e paciência. Falta apenas um pedacinho. Com muita calma e paciência. 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 Tranquilo Para descobrir o eventual Problema, eventual defeito Então vou mostrar para você Por onde é que passa a linha Ela sai aqui desse ponto E ela passa aqui Bem aqui Como você pode ver Ela sai, passa aqui por esse componente Entra aqui Nesse outro componente E já sai aqui O nome da linha USB VBUS E N de entrada Ou seja, entra aqui 5V E ela segue adiante Então vamos fazer a primeira análise Para você que está com uma placa dessa aí em mãos Você já pode conseguir Através desse vídeo Já fazer os testes Ver se aqui está passando corretamente Igual está aí na linha Viu pessoal? A intenção foi mostrar como eu removo a blindagem Muito obrigado, deixe o seu comentário E eu vejo você em um próximo vídeo E aí E aí E aí E aí